Música Fala galera, aqui em Fala, mano bem, com o Zé que estamos trazendo mais um vídeo de ARK no canal para vocês Diretamente da nossa série ARK Vanilla E está aqui comigo a senhora, moça, mister, quem diria Oiê Oiê Olha a animação da pessoa, vocês viram? Galera, no último vídeo Oi? Não entendi Não, vale, me deixa Só que é esse que tu falou Desculpa É, é assim mesmo que funciona Desculpa Galera, tem alguns ovos aqui Será que o Dex guardou as que sobraram? Guardou Não, guardou não Miserável Ele não guardou Esqueceu E acabou a energia aqui em casa, então Já era Se estava dentro do inventário dele, pode esquecer E galera, a gente vai fazer umas que boa aqui Porque Ele tomou um Hex no último vídeo Aqui, esse aqui, ó 210, meu Deus do céu A gente precisa mudar daqui de urgência Urgência Master Não me diga Urgência Master Blaster Olha o tamanho Você tem certeza? Nossa senhora Você jura? Piso em mim Ah, tá embaixo? Piso mesmo É uma fechada só a cara, então Olha Agressiva 217, galera Então Esse daqui é fêmea Eu vou ir atrás de um Ó, tem Narcote dentro dela ainda Provavelmente a Kibble também estava Agora não está mais Então a gente tem que tomar um Preferindo que seja macho Para cima de level 120 Acho que para cima de 130 Acho que é mais ideal Vamos fazer umas Kibble de Scorpion Hex, na verdade, né? Que aí os Hex A gente, dá para fazer só três Por quê? Generic Hex Tem 16 Mas tem mais Tinha muito mais, na verdade Cadê o Dex? Será que o personagem dele está aí de pé? Está jogado por aí? Cadê ele? Acho o Dex Não Tá aqui É esse aqui não? É esse daqui Olha a merda da Kibble Dentro do inventário dele Perdendo Três Kibble aqui Eu acho que só vai cinco Dependendo do level Nem vai tanto a Kibble Deixa eu pegar aqui então Hex Fazer essas três Mas eu vou Então por que você vai dar três? Jerk tem Abisão vegetal Generic Meat Peixe Tem que pegar Para o que passa de Ah, tem um pinteiro pra caraca O que foi? Fala para mim Você está perdida? Está tão espaçoso aqui Você viu que espaçoso? Parece Nossa O que é que parece? É isso mesmo que está faltando O que é que parece? Não sei O que é que parece? Não sei O que é que parece? Parece a casa da dona Maria A pensão da dona Maria Da mãe Joana Da mãe Joana Só que já Isso aqui logo vai acabar A gente está O Dex já começou o projeto Da nova casa Minha vida aqui Olha aqui Mas ela está bem pequena ainda Eu não sei qual é a intenção dele Acho que isso daqui vai ser Só onde vai o loot Oi Qual é o lado bom? A gente tem chão Não entendi A nossa base nova só tem chão Ah tá Mas não tem teto A gente mora no gelo Como é que faz? Não vai morrer congelado Ai ai Vou pegar esse Rex aqui Vou matar A gente tem chão Ah então A gente tem chão Não vou upar esse Rex dele Esse Rex dele nasceu forte pra caraca 7700 de vida 337 de melee Vou matar esse mamute aqui Porque eu quero carne Porque eu estou passando fome Então o menino que passou o ano novo Sem comer carne Porque eu estava passando fome Sabe? Eu deixo Pronto 105 carna Nossa Está nevando ainda por cima Como é que eu moro Numa casa sem teto? Como é que está nevando? Deixa eu ver no meu tempo É porque aqui neva Lá de fora chove Lá para o outro lado Posso fazer tudo em narcótico Ou você vai usar Pode fazer tudo em narcótico Principalmente dessa de 3X aí Para a gente fazer os dardos Na verdade Na verdade Não, não Faz as 3X X3 Para a gente fazer os dardos Tem 5 dardos aqui na mesa Tem que fazer mais Mais Esse dardos aqui é muito diferente Desse do outro Acho que nem compensa fazer do normal Para falar a verdade Joga aqui na mesa de carro E faz aqui ó Narcóticos X3 Não, demorou demais Já peguei Eu estou pegando a carne podre Já peguei Joga aqui Trabalho em equipe Por favor Muito obrigado Olha aqui ó Um tanto de carne podre Aí ó Rex Espera aí Dá para fazer mais 3 Acho que já está bom Meu Deus Olha Dá para fazer mais de 7, menina Mas dá para fazer muito dardo Carne podre Dá para fazer 10 dardos O que você está Engaixando na mesa Senhora Ah, botei um errado Ah, tá Você estava se revoltando Você belando Ai, caraca Eu fiz um negócio muito errado O que você fez? Cadê você? Eu consegui bugar Em cima dos lobos Eu consegui bugar Ai, cadê o Bakuri? Olha o Bakuri, galera O Bakuri cresceu Nossa, eu não dei print nenhum nele Que merda Nossa, o Bakuri está dando bicho Olha o Bakuri, galera O Bakuri cresceu Mas eu não dei print nenhum nele Tadinho É, mas também O Bakuri foi nascer logo No ano novo Ai, não queria imprint mesmo, não É, Bakuri Quem sabe na próxima Nossa, eu queria sair daqui Alguém me tira daqui Aí pronto, saiu Ó, tomamos o Sonic também Para quem não viu A gente está farmando O Gans Preda com ele Preda Para a nossa nova crasa Rex Que está aqui Nossa, Rex é fêmea É, blindão Você vai me ajudar A achar um Rex Porque a gente vai tomar um Rex Agora É sério isso? É sério isso? Vamos embora Como é que você está de peso aí? Libera-se essa gordura Que está aí com você Sai daí É o meu Chester Não, não come Não quero Pessoas pesadas comigo Ah, então já foi Tchau, Bacon Não aceito não Tá, agora dá para voar Ah, deixa eu ver Ah, não tem Spyglass Faz uma aí para mim Meu Deus Que tipo de pessoa Que não tem Spyglass, galera? Desculpa Que eu sou Sou do olho Ela é antissocial Ela não sai de casa Vai Eu me mando cuidar de planta Ai, eu esqueci Que a luz lá foi Eu quero esquecer Que a terra Eita, caraca Você está devendo aqui dentro Estou fazendo Tá Não tem madeira aqui Tá aqui, ó Aqui no chão Prega aí Ok Vambora Deixa eu ver Deixa eu ver só Mais carne aqui Mas aí fecha a porta Ah, é mesmo? É mesmo, é? Não, mas não precisa De dois pinteiros não Vai levar no pé? Sim Putz, porra que está pesadaço Deixa eu ver Nossa senhora Ah, já tem a cela do Rex aqui Eu vou pesar o seu pinteiro Mas vamos lá Eu sou pesada por si só O personagem Estampinha desse daí Você quer falar que é pesado? Nossa, não tem neve Ah, o que você está fazendo aí? Dropando semente Nossa, que neve gostosa Está com gosto de quê? Está com gosto de pé de pinteiro What the fuck? Nunca comi pé de pinteiro não Como é que é esse gosto aí? Ai, cara Olha as sentações Quase Ratatouille Quase Ratatouille E olha que eu não conheço Ratatouille também não Você não assistiu o filme? Ah, não acredito Não Então você não vai entender Não assisti filme do Ratatouille Vai me mostrar qual é o gosto do Ratatouille Não estou entendendo Você não entendeu das sensações Tem que assistir Ratatouille para entender What the fuck? Ok Não, você parou do nada assim, o watch? Eu não parei não Não, estou falando a tempestade Estava no meu ouvido aqui A gente está no vulcão, filha Tem tempestade no vulcão não Ah, tá Faz sentido Então, né? O vulcão só tem tempestade Foi um acidente Cadê você? Eu fui apertar um negócio Aqui você Olha o Megalodon Quase encostei no chão, sabia? Tem o Megalodon aqui mesmo Foi um acidente Pense pelo lado bom Foi dentro da água É, pelo menos foi dentro da lava No chão Não na boca do Rex Que bicho aqui Não é Rex Ali, tem um Rex ali Não, é um Carno É um Rex Não, é um Carno Não, não Vai ver o que está ficando Olha, tem um Rex ali Um Rex Albino Vai ser leve 150 Não, é 80 Foi quase Quem sabe da próxima Foi isso, né? Podia ter um Espino também É um level alto Não negaria não 110 Olha Nossa, cocei a mão aqui agora Mas não Não tem um Kibble dele não Qual que é o Kibble de Espino? Que eu não me recordo Agenta Um Rex morto ali Onde? Na lava Morreu De que? De morte morrida De lava? Morreu de lava Ele quis A lava e lavou ele Nossa Nossa Tem um Rex ali Só consigo ver o Pé do Piteiro Mas é sério, né? É um Rex aqui, moça Você quer ver o Rex? Olha o Rex aí Tá vendo o Rex? Olha o Rex Você tá vendo o Rex? Olha o Rex Eu tô falando ali Quando você falou Olha o Rex Ai, caraca Só consigo ver o Piteiro Ai, caraca Meu Deus do céu Essa pessoa Não, não, tá bom Não, não vem me jogar de novo não Cansei, deixei Agora eu não sei Se eu subo Ou sou desse Espera que eu subi Pra ver o que tem de cima Quem é a Frida? Meu Deus do céu Que que foi? O que tá acontecendo? Aqui não tem nenhum, não? Não, tem um Raptor Raptores Raptores Fica aquilo ali Onde? Aqui embaixo? Só aparece o Lavo do Piteiro É É, Lavo 30, olha Olha, quase que ele te mordeu Passar no pé dele Olha, quase que ele te mordeu Olha, tem outro aqui É, acho que eu não senti não Olha Você sentiu abaforado? Olha, vê se a sua lava tá quente Não Vê se a sua lava tá quente aí pra mim Eu vou jogar Ah, tá quentão Caraca, eu perdi Eu perdi toda a minha vida Que graça Mentira É, eu perdi só 25% Realmente Eu não fiz nada Não Foi a lava que fez isso comigo Pois é Justamente Ah, foi Ué Eu acho que a gente teve os mesmos rex Acho que não, filha Você tá doida Tem um alfa rápido ali no meio desse rex 95 95 só é macho? É, mas 95 eu não quero não Vou gastar 36 em 95 Pior que eu deixei os outros idols lá na base Tem nem como tomar level baixo Onde tem mais? Eita Peraí Nossa, a mídia vai voando Calma Não entra em pânico Olha, estão te empurrando Olha, estão te empurrando Isso aí Nossa senhora Eu acho que é o alenque Gente Que isso A boca do arco agora Estão te empurrando Ai meu Deus Para quieta Pelo amor de Deus Estão meia hora parada Está ficando de noite Olha um rex branco Vai ser level 150 Olha o mesmo rex que a gente vende agora Não, 130 Vai ser esse mesmo Branca ainda Eu sei Mas vai fazer o que? Olha o que tem pra hoje, filha A gente não escolhe esse não Eu levo mais alto que a gente achou na ilha O que eu posso fazer? Queria um branco? Olha um alfa carne Não, por que você está indo embora? Olha o bicho ali Calma, estou vendo mais um rex aqui 35 Olha aqui um alfa carne Olha aqui Olha a Candy aqui Não Te apresenta um pedaço de carne Vou tirar a cela do pisteiro Tu fez junto comigo Para com isso Para com essa bobeira Olha, deixa de pisteiro, mulher Tu também Leva 90 aquele ali Também, mal Olha que anelinho está lá, tadinho Esse aqui? Tadinho Ô, dó Que pena Ô, dó Ô, dó Engatou o pezinho Meu Deus do céu Eu preciso de um macho Olha, só a fêmea que tem nessa aí É isso aqui que está com diarreia? Nessa velocidade? Olha, ele te viu Acho que ele quer te... Olha, está com diarreia mesmo a velocidade dele Olha Que estranho Que estranho Wtf Para de girar Tu está me deixando toda Olha, ele está com diarreia mesmo Olha Está com dor de barriga o menino Olha, ele está vindo Tem o pé do pinteiro Olha, Candy Ele está vindo Candy, 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 ele está vindo Ai, ai Acho que vai ter que ser o 130 mesmo É, não me diga Está ótimo Eu já estou aceitando tudo Esse é macho Ah, mas level 15 Só consigo ver o gênero Level 60 Ai Nossa Que delícia O outro está louco para matar Dá uma biturada no dente Esse aqui vai ser level baixo Showbord Oh Ih Tego um sono Nossa, não tem um level alto mais Eu estou triste Nossa, quanto rex que passa assim Pé do meu pé É? É? Eles que passam perto do seu pé A gente passa perto deles não, tá? Aham Com certeza o rex voou agora Nossa, gente Olha ele aí Olha lá, olha aqui Olha aqui Olha lá, eles estão vindo Eles estão vindo Ai Vou morrer Eu morri Tá com quanto de vida aí? Bem ruim Mentira? Tô vendo estrela Mas tá de dia ainda? Então, por isso que eu tô bem ruim Tá porra, tá ruim mesmo Ai, tô ficando sonda Olha, tem um aqui embaixo Olha 145 Não, 15 Que susto Level 15 Ah, não Eu vejo o pé Vai ter que ser que é lá mesmo Não acharemos level mais alto Tem outros rex Mas sem ser aqui na ilha Mas eu acho que Nenhum Precisa de um macho Ah, esse aí Vocês vão atrás depois Só 5? Eu vou atrás depois? Você que vai atrás depois Olha ali uma cerquinha Amadilha, senhora Moça Uma cerquinha Senhora? Tá acontecendo também Olha, tem outro aqui Esse aqui no final A boca dá pra te atirar nele, né? Level 5, olha Esse daqui, ó Pega o peteiro aí Segura Toma conta aí Eu vou derrubar o rex aqui Ah, nessa velocidade aqui Até tinha Ui! De onde veio esse outro? Ai, mas esse outro tá rápido Calma aí Calma! Ah! Pera Preciso dar mais um tiro Qual que é agora? Eu tô com... Você me confundiu É o lerdo Sai, filha! Nesse aqui não É o outro Fih, você tá me deixando Dentro da boca dele Eu não tô gostando disso Lága de ser vingativa Ai, ele tá caindo Ai, caiu Caiu Pera aí Tem que matar esse outro agora Não, não quero diluir isso aqui não Leveu 5 Isso aqui não serve nem pra paletar Oh, oh, oh Oh Você tá passada aí Tô vendo Seu sujeira aí Por que que eu fui deixar você Tomar conta do peteiro? Você podia matar ele Você tá de peteiro Mas assim, você me deixa no chão Calma, calma Ai, meu Deus do céu Não era assim que eu queria Você me deixava no chão Cuidado pra você não acertar isso daqui, tá? Ó, vai com calma aí Tá morrendo já Ele errou baixo Nossa, que susto, velho Me devolve esses dados aí, cara Tô vendo os dados aqui Me devolve aí Larga de ser É, cara Isso aqui vai ser a Zelda Lendária Ah, não acredito não Por que que você não acredita? Interferência Oi? Interferência Interferência Não esquece Ah, deixa Lol Então, galera É o seguinte A gente vai esperar Atamar aqui, ó Vai demorar um cadinho E a gente já volta Ah! Tem uns 150 Aqui, galera Olha Macho 150 Meu Deus Eu tô na hora Meu Deus Eu não vou ter dardo quente Como é que faz? O que que eu faço? Eu não sei Tô cinco dardos Eu vou ter aquilo lá na barra De fazer dardo Tô cinco dardos Nossa Que merda, cara Por que que a gente não vem nessa ilha Olhar? Ah, sim Eu sei que tava da direção do pinteiro Tava só se vindo de comida Nossa, galera A gente vai tomar os dois, tá? Pode ficar despreocupado Você vai me deixar sozinho aqui mesmo? Tem nada? Tem um rápido aqui Eu preciso te deixar aí Tira o rápido, pelo menos Tira o rápido Pera aí Você não consegue matar ele? Mano, 150 macho, cara Olha que merda, velho Justamente o que a gente precisava E eu não olhei aqui primeiro É macho? É Olha, tem um alfa carne aqui também, velho Que medo Tem um rápido aqui Eu estou indo Tem um rápido aqui Cadê ele? Tira ele ali Tá perto da pedra Tá muito perto de mim Cadê ele? Perto de que pedra? Tem muita pedra aqui, minha senhora Ali é pedrona Sabe o que é o reto grandão? Olha ali, ó Ele ali, ó Pronto, tirei Isso, tira o lá da frente também Aproveitando Você tá aí Nossa, tem um monte aqui na frente Então, mas tá tudo aí Não tá muito perto Ah, eu caí dentro da água Pitero, desce o que? Pitero Ah Sai Tô vendo que é marote aqui Sai Sai Essas bostas Mas tá na pai Eu matei Pronto, tudo morto É, tem um escorpião também abusado aqui Vai morrer também na pai Pode mandar ferroada Tem medo de ferroada, não? Vem Vem na ferroada mesmo, cumpadi Bagulha doido Toma aqui, ó Pega aqui a pai Que eu vou lá na base Buscar As paraditas Ih, já tá tamando, ó Comeu uma kibble já Tchuk, tchuk, tchuk Que merda Ixi, eu dormi, Candy Eu dormi do que? Eu dormi Ah, não Eu dormi aí perto da lava Ainda bem que foi antes da lava Ainda bem Aí, tá Já tá descendo já Tá bem Ainda bem que não tinha bicho aqui Vambora Voltar aos trabalhos Tchuk, tchuk, tchuk Por que que você tava me arrastando? Tem outra faca aqui Candy Alô Peraí, rapidão Rapidão Vamos lá na base, galera Fazer mais dardos Que a gente vai precisar De ao menos uns 4, eu acho Pode jubar aquele 150 lá E a gente deixa fazer narcótico Acho que dá A gente tinha A gente tem 2 dardos aqui com a gente Acho que se a gente fazer mais 2 Já deve dar Só não pode acabar estaminando Se chegar lá Ah, tem que fazer Pior que tem que fazer Keeble também Meu Deus Senão não vai dar Eu acho É mais ou menos 7 Keeble pra cada um A gente tinha 9 Vambora Beleza, tamo chegando aqui na crasa A nossa humilde residência Olha, sorrindo A exoceronte Estava sendo atacada Por aquela Por aquela jantáveis Ela estava abusando dele Olha Morreu a jantáveis Tentou abusar dele Enquanto a gente não tava em casa Mas eu já cheguei Pessoa malandra Vamos ver o que a gente consegue Fazer de dardo Polímero Ixi Maria Não sei se a gente vai ter polímero aqui não Vamos ter que matar uns pinguim Talvez sim, talvez não Tá, vamos ter que matar uns pinguim Aqui embaixo tem pinguim É de buenas Um pinguim já dá pra fazer absurdas flechas É pior que eu tô com o meu pinteiro Agora que eu tô vendo Do Dex é um pouquinho melhor Nenhum pinguim, velho Cadê? Aqui na parte de baixo Costuma ter Polímero Polímero Conseguiu matar o Raptor? Cadê? Cadê? Consegui Ah, tá O problema é que ele fez caquita O que que ele fez? Bateu no Rex Mas ele não bate no Rex Ele bate no Rex Se você tiver perto do Rex Ai meu Deus Quantos tu usou nesse aqui? Quantas efetividade tá? 70 Ah não, pode tirar Nem Quero que você tenha De efetividade não Pois é? Quantos dados são? Não, são três dardos Não é muito dardo não Ah tá Quando for assim Não fica perto do Rex não É, foi sem querer Que eu tive que resolver Um negócio aqui Rapidão Acabou dando Beleza Eu tenho que trazer Estimulante, né? Não, deixa ele acordar E a gente derrubou Outro enquanto isso Tá O problema é que Quantas que eu já tinha comido? Uma ou duas? Qual? Quantas? Nove Ah, então comeu dois só Tá Farmei umas Uns polímeros aqui E eu vou fazer mais flash Mais flash não é mais dardo É, eu pensei nisso Mas eu não falei nada Pensou nada Sei sim Eu falei Pô, vai tá Mano, eu falei Achei o negócio aqui Tá hard Ai, caraca Tem uma agente Tava nadando Lava ali Tá achando que é pelagorne Tá com calor Ó, tá com freio Quer dizer Tá com calor Tá fazendo uma limpeza Ela mora aqui no gelo Junto com a gente Aí foi tirar férias Com certeza Tá imigrando Foi tirar férias Quando você vai tirar férias Você imigra? Você não imigra Ela é uma ave Você acha que ela tira férias? Aí por que que ela não tira férias? Aí por que que a gente não pode imigrar? Então Eu não imigro não Eu não imigro não É, acho que vai ter que fazer só três mesmo Porque Harry Flower É meio compliscado no momento Já puxou com a Armitia? Vou descobrir agora Se tem ou não Harry Flower Hum, tem só duas naquilo Moio Tem o outro dardo O mais fraquinho Ah, mas não vira te fazer o mais fraquinho Eu tenho cinco Deixa eu ver se tem o dardo comum aqui Dardo comum a gente usou bastante É, vamos ter que ir no Rex level alto Se sobrar dardo a gente usa Se não Tá, vamos lá Ei, voltei Vamos embora Galera, a gente vai deixar esse daqui acordar Porque miou aqui O bagulho E a gente vai lá no 150 agora Depois quando esse daqui resolver acordar A gente volta aqui Não sei se vai ser nesse vídeo não Todos são beteiros Pra ela não inventar a desculpa Que ela não tinha nada pra se defender E vim com o Quetzal Eu tenho que fazer um bagulhete Porque eu queria ir Aham Aham Agora eu tenho que achar o 150 de volta Olha isso, tem um branco aqui agora Qual é a sua dele? Sei lá, não é branco não Não era não Não era não Esse aqui é 10 Aquele lá é 25 Esse aqui é 10 25 Nossa, o Quetzal não ajuda muito Ajuda não Eu acho que era aquele ali Que tá na treta ali Será? 100 e algum? Não, 100 150 Redondo 150 É ele mesmo Eu acho Pretinho Pretinho e branco Olha, tem uns 50 ali Então Nossa, vai ser muito bicho aqui, Michael Cuida do Quetzal que eu vou resolver essa treta ali Tem muito bicho fazer o que, né? É a segunda ilha Não, né? Tem que fazer o que? Você só pode matar O que você pode fazer? Nada Mata, né? Vai fazer o que, né? Vai fazer o que, né? Você não pode fazer nada Você tem que fazer Você tem que matar Porque não tem o que fazer Porque tem muito bicho aqui Então É É isso mesmo Eu tava com certeza De uma coisa três vezes Pra ter certeza que eu entendi É uma coisa muito reta Cara Tem que ter Não, aquilo ali é um carro Não desfaz Você ia falar quatro reta Tem um alfa Lá do outro lado Tem três regras e meio Ué Como assim três regras e meio? Não é um carro Não Então O regras que a gente quer É esse que tá brigando dentro da água aqui Não É aquele ali com Será? É o que tá brigando dentro da água Ah, é? Então é Ele mesmo Nossa Tem alguma coisa de 150 Bater nele Um agentado 150 É isso mesmo Mano Tem muito bicho levado alto envolvido Tem um 140 também Agentado 140 O regras 150 E peraí Eu acho que tem duas agentáveis Calma aí Ai meu Deus do céu Eu acho que tem duas Tem uma 150 e outra 140 Wtf Peraí gente Para com isso Vai bater no meu regras aí Para 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 que você é passado aí Nossa O regras tá machucado mesmo Coupade Tô calado aí Ô regras vem cá Me segue Me segue Me segue Nossa Olha o regras aí Olha o regras atrás Ixi Isso Ajuda seu parceiro aí Vai Isso Agora eu vi vantagem Boa Conseguimos fazer alguma coisa Vem cá Vem cá Agora a gente tem que puxar ele Como é que faz né Vem cá Vem cá Um piteirinho fresquinho aqui No grau No grau Isso Entorta o base aí Olha os dois Por que você criou um barco Por que você criou um barco Fala você Vai dar o pau O rex dentro Não Pra que Dá o pau no chão mesmo Só os fracos Que perde a efetividade Olha ele com o carno Esse rex é um encrenqueiro Pronto Já matei mais esse daqui Ele tá brigando com o carno também Tá Ah meu Deus do céu Ah eu não dou conta Eles não se batem não Eu acho Toma aqui Eu dou um jeito Para aqui Para quieto aí Ixi Oh shit Para o periquito Isso Você vai fazer o que? Eu vou dopar ele ou aí? O que eu vim pra fazer? Com o carno no pé E o que que tem? Não é dó pra si mesmo Nossa Aproveita que ele tá matando o carno Nossa Eu deixei minha pai com você Que merda Então né Não vai não Porque o pite tá em cima Matando a machadinha Isso Boa moleque Que o meu serviço Nossa ele tá muito machucado Você colocaria aqui perto d'água Corre pico Corre pico Corre pico Calma aí moço Eu não consigo fazer muita proeza não Olha Cuidado com as ajeitáveis Ele vai começar a correr Ou não Ele tá correndo? Vem Caiu É só três Três d'água de roubichando Tá caidão aqui Igual um zébosta Vou botar a coisa E você sair de perder Pra evitar de perder a efetividade Porque né Né Ih já voltamos galera Esse aqui é 450 Blindão Leva ao máximo E já volto Macho também Beleza Beleza Tá quase tomando aqui galera Ó Se liga Ó Falta um Ixi Vai faltar um aqui Quantos aqui você tem? Tenho sete É Talvez É Não sei se a gente vai ter dado pra derrubar o outro Mas Vai comer agora Prum Shazam Ih É 80 É 80 de food Que ele come Toma aqui ó Cascudo pra você ficar esperto Ó Tá vendo? Cascudo Ih não tá achando mais Ai não Ai caraca Ai caraca Ai caraca Quase que eu desmaio Socorro Ó Vai comer agora Toram 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 Ai Não Não Devolve minha equipe Isso Nossa senhora 9.460 de life O bicho nasceu Sai Ó senhora Como assim? Tá com pressa? Tomei É mentira Tô não Vocês viram tanto que ela tá com pressa? Seguinte galera A gente vai levar ela pra base aqui Ele né Porque esse aqui é ele Deixa nos comentários aí qual vai ser o nome Oh meu Deus Desse cidadão aqui Qual será o nome desse cidadão? Deixa nos comentários aí A gente vai lá tomar o branco Mas vai ficar pro próximo vídeo Porque o vídeo tá longo pra caraca Pra caraca A gente acha isso daqui Depois que a gente tinha derrubado a fêmea lá A gente vai derrubar ela Pra gente já fazer uma ninhada gigante de rex já Fazer dois já Ou de uma vez Que vai nascer seis Vai nascer três de cada geração E é isso aí Deixa seu like Se você for inscrito Se inscreve A galerinha Valeu Falou E é Nice I'm in love with E é isso aí